O engajamento seu começou mesmo a partir do áudio que você mandou pra ele, xingando ele tudo, né? Foi, mas sem vergonha. Eu não tinha nada a ver. Não tinha cuma? Eu que fiz arroz. Mas você incentivou ele a colocar aquele montão de água no arroz? Eu falei, ele perguntou que podia colocar água no arroz. Eu falei, como o arroz já tava pronto, eu falei que era só um pouquinho. Aí ele colocou dois litros de água. Pois é. Mas não foi aquele áudio lá não? Porque ele xingou, ah, não sei o que, não sei o que, telefone. Foi, mas antes ele postou o arroz, moço. Ah, moço, desperdiço, desperdiço o arroz. É, ele colocou meu sobrinho pra, Joãozinho é o meu sobrinho, meu filho de sobrinho. Eu peguei, fiz o vídeo e postei no status aí, o Buchechudo pegou e mandou pra ele. Buchechudo não, quem mandou pra mim foi o Guiga Pubo. Então, ele é Buchechudo não. Foi o que mandou. Mandou pra ele aí, apelou, ficou valente. Mas você falou, aquilo foi com raiva mesmo? Não, e se eu dar vontade de atravessar o celular e ir lá atrás dele, aquele dia eu bati mesmo. Lógico que é com raiva. Vai, 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 vai brincando. É engraçado, é o tanto que ele importou, né? Né, esse filho de rapariga, ele foi só e foi, 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 foi postado. Apaga, apaga. Aquele, ô, aquele áudio, aquele áudio, pô, na hora que você postou lá, é porque, tipo assim, você falou com muita raiva e ele fez gracinha. Né, ficou foi dançando essa foto. Você não ficou mais com raiva, não? Mas como é que fazia? Eu não só, eu tava do lado de cá, mano. Ele tava do lado da cidade. Eu não tava lá, não. É porque, é, 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 postou aí um monte de gente mandou vídeo, né? Vinha lá, você sai e a bagunça, como é que tá lá a barraca e tal. E eu fiquei com raiva demais. E aí, depois que eu fui ver, eu tava andando, comprando uns negócios na cidade. Aí, rapaz, quando eu vi, aqueles vacaiando lá, você tá doido? Que quando chegar lá, eu não deixei se mexer com o celular, não. Ah, é, é confiscado lá? É, é assado de manhãzinha. É assado. Toma café, o celular guardado. E lá pra mim ver, que eu fico na cozinha, então. Eu coloco porque eu coloco. Coloca não, coloca porque tem que colocar. Porque eu falei, o que ficar, eu dou o celular, apaga ele o dia, atravessa. Vou ir pra cá e não trabalha, não. Tu não é... É dão de valente desse jeito. Valente é cachorro, moço, claro. Tem que ser desse jeito, senão fica batendo na gente. Não trabalha, não? Não, não trabalha, não. É só lisando o celular. Quando pega, risando, é. Os povo já sabem que você pega o celular meu e... E o quê? E coloca lá na geladeira, igual fez a mulher. A mulher, toma aqui, você lá, pôs lá, gravar os stories com ele. Não. Lá não deixa, não. A mulher deu o celular. Eu levava assim, eu sei lá. Ah, foi mesmo, aquele dia, né? Foi, eu tomo aí. Eu não vi nada do você hoje. Eu falei, não, moço, é porque hoje nós trabalhamos cedo. Aí é muita correria, né? Aí ele já pega o celular e toma. É, foi, deu o celular dela pra fazer o vídeo dela. Chegou lá na cozinha. E o Cássio pega o celular dela e joga dentro d'água. Vai. Vai jogar dentro d'água. Mas ele tira o cedo. Deve ser, assim, pelas histórias que a gente vê, parece que tem hora que ele tira o cedo do sério mesmo. Mas tira, moé. Não, não, vai tirar mesmo. A ideia é essa. É, a ideia dele é essa, moço, e do nada, esse treino, eu não combi nada, sabe? Tudo que... É o que eu ia perguntar. Não, espontâneo, moço. Aquele negócio do meio do...